E aí, garbosos do RDC? Que dia, meus amigos! Finalmente o Reagindo voltou oficialmente pra essa quarentena, neste período de quarentena. E antes de mais nada, antes de iniciar o Reagindo, eu vou fazer em todo o início de vídeo esta frase, este pedido, que é Fica em casa, que o negócio é sério. E agora sim a gente pode reagir ao vídeo do Garboso Henrique. Fala, galera do canal RDC. Meu nome é Henrique, tenho 10 anos e vou apresentar o meu aquário de 43 litros. O filtro dele, o meu filtro é submerso, a potência dele eu acho que é de 30 a 50 litros a hora. Fraquinho, fraquinho. Ele é adequado para aquários de 15 a 30 litros. Isso, mas não super popular. Mesmo com ele sendo fraco com o meu aquário, não estou tendo problemas com oxigenação. Agora ele está dando uma parada, mas daqui de uma, duas horas ele já volta a funcionar normalmente. Como assim, como assim? É sempre assim. Como assim? E os peixes que eu tenho são três lebistes fêmeas. Boa. Foca. Até aí tudo bem. Um lebiste macho e um cascudo. Não sei se é fêmea ou macho. Esse é o problema. E não sei a raça. Esse é o problema. O substrato que eu tenho são pedras coloridas. Eu ganhei do dono da pet shop, então não sei nada. Pelo menos a gente deu, não te vendeu, né? As plantas são artificiais. No futuro eu quero ter um substrato de areia. É isso. A ração que eu uso. Uma ração que eu uso, né? Uma, outra eu não uso. A deu foco. Essa ração do fundo seria do cascudo, mas ele não está comendo. Harmonia e nitrito. Eu não sei se estão zeradas, porque eu não sei como saber. Tem que saber. Tem que ter o teste. Mas eu sempre retiro a ração sem ficar muito tempo no aquário. Boa. Ele se encontra bem limpo, né? Apesar de eu ter feito a TPA um tempo atrás. É, está limpo mesmo. Não, não foi um tempo atrás. Foi três dias, mas o quê? É só isso. E tchau. Então é isso aí. Esse foi o garboso aquário do Henrique. Que como vocês podem ver, tem uma série de problemas. E como vocês estão cansados de saber, voltamos não passando pano pra ninguém, mas também não humilhando ninguém. A gente parte do princípio que ninguém nasceu sabendo e que ninguém quer maltratar os seus peixes. Ninguém quer ter um aquário que vai matar os seus peixes. Por isso a gente faz esse trabalho com todo amor e carinho. Põe essa função social aqui pra que você aí melhore seu aquário. Ainda mais em tempos de quarentena, que você não vai poder sair de casa e fica só vendo coisa negativa. A gente tem que tentar aí desopilar o cérebro e trazer soluções pra você e pro seu aquário também. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar direto e reto com o cascudo. Que ele precisa de aproximadamente 200 litros. Porque ele fica grandinho. Sem contar também que ele defeca bastante. A gente pode dizer que ele é um peixe mais sujão. E com isso você vai ter uma qualidade de água menor. E vai ter amônia, nitrito, nitrato e tudo mais. Então não dá pra manter esse cascudo aí por muito tempo. Infelizmente não dá. Até porque a sua filtragem não é bem dimensionada. Ela está mal dimensionada pro aquário do seu tamanho, que já é muito pequeno. Quem dirá então é pra ter um peixe grande dentro dele. E a gente sempre costuma dizer, são frases importantes pra quem está começando, que é não trate peixe jumbo como peixe nano. Muito lojista. Recomenda colocar peixe que cresce absurdo em pequenos aquários só pra fazer a venda. E isso não é legal. É uma prática que tem que acabar. E também tem muita gente que não quer saber também da informação e quer pôr o peixe que achou bonito dentro do seu aquário. E isso não é legal também, porque ele pode não ser apto ali pra estar naquelas condições. Então nada disso é legal. Agora vamos pra parte boa. A parte boa são os libistes. Eu acredito que eles sejam compatíveis com esse tamanho de aquário. E acredito que até com essa filtragem você consiga mantê-los sim. Só como você disse, seria interessante trocar essas pedras coloridas por areia porque essas pedras podem soltar alguma tinta, ela pode ser tóxica pro peixe e tudo mais. Então eu acho que como a gente está em momentos de quarentena e não saia de casa porque o negócio é sério, eu acho que você teria que pelo menos comprar esses testes de amônia e nitrito pela internet pra estar sempre medindo e ver se você precisa entrar com alguma intervenção, fazer TPA. E como você disse também, tem que dar pouca ração, tem que ser consumida logo, tem que limpar realmente esse fundo. Uma coisa que pode ser interessante, enquanto você não pode devolver esse peixe ou doá-lo ou trocá-lo, é você deixar sem substrato nenhum. Que aí você tem o melhor controle da limpeza nesse aquário, entendeu? Você vê a sujeira lá e você pode sifonar muito mais facilmente. E aí, quando você puder investir um pouquinho mais, se você quiser continuar com esse cascudo, compre um aquário de 200 litros, coloque um canisterzinho nele ali. Agora, se tiver alguma boa alma aí, que de repente mora perto de você e pode retirar esse peixe, sem muito contato, infelizmente, sem muito contato físico agora, pegar esse peixe aí pra que ele também possa ter um local melhor. Demorou? Então eu conto com você pra tomar essa consciência, mandando o vídeo pra cá, você, na verdade, já ampliou essa coisa, você já quer ajuda, já quer mudar, já quer melhorar. E isso é muito legal, a gente precisa de pessoas que entrem num hobby e se mantenham. E pra se manter, tem que fazer certo. E eu acho que num momento difícil que a gente tá passando, inclusive, o aquarismo pode ser um refúgio muito legal pra não ficar maluco. Porque essa é a verdade, as pessoas estão meio malucas. E agora aqui eu vou ensinar como faz pra você mandar o seu vídeo pra este quadro. E já começo dizendo, não façam como o Henrique, que fica perdendo foco toda hora. Tenha foco no vídeo, demorou? Então vamos lá. Pra enviar o seu vídeo é muito fácil, você pega o seu celular e grava na horizontal, um vídeo de até 3 minutos, não é pra fazer um vídeo muito longo, sem trimelique, com foco, e aí você se apresenta, e apresenta o seu aquário, a sua fauna, a sua flora, se souber, os parâmetros do aquário, a filtragem do aquário, que ajuda a gente a te ajudar e ajuda a comunidade do RDC a te ajudar. Demorou? Aí não coloca marca nesse vídeo, não fala marca por motivos de paga-nóis, e como eu já disse, agora também não é o momento de ficar fazendo shoptime, de ficar fazendo evento, e essas coisas, tem gente que só tá aqui pra isso, entendeu? Então, marcas não, aí você pega esse vídeo gargoso, sobe de modo público aqui no seu canal do YouTube, pega o link do seu vídeo, e cola aqui neste vídeo reagindo, ou em outros vídeos reagindo. Demorou? Que aí, na medida do possível, no período dessa quarentena, eu vou tentar, não, eu vou te ajudar de alguma forma, se eu não conseguir, a comunidade vai, porque aqui no RDC é solução. Demorou? Então, beijo, e tchau!